E aí mobografista, tudo bem com você? Aqui é o James Dantas e hoje é dia 14 de outubro, quarta-feira Esse vídeo vai sair apenas no sábado, mas ele é unboxing diferente porque é unboxing que aconteceu apenas por uma fatalidade do destino A minha namorada tem um notebook que já era velho de guerra, já tinha mais de 3 anos, já mandou ela, tava funcionando de boa Só que ele começou a apresentar problema e ficou de um jeito que nem formatando ele pôde ser recuperado E aí ela ficou, digamos assim, prejudicada porque ela trabalha com vendas e tudo mais e precisa ter o computador ali presente Pra poder registrar os seus atendimentos e tudo Então a gente deu uma galimpada, o que foi uma galimpada árdua porque nessa época de coronavírus tá tudo muito caro Principalmente o computador aumentou muito e a gente conseguiu achar um modelo que agradou ela nas configurações e também no preço E é esse modelo que a gente tá trazendo aqui hoje Então eu estou aqui com a nossa familiarada peixeira do unboxing pra abrir pra vocês o Samsung F30 Também conhecido como Samsung Flash Então depois da vinheta, vamos ver o que vem dentro de todo o pacote Então sem mais delongas, estamos aqui com a caixa Chegou hoje, o notebook foi comprado na Magazine Luiza Que foi onde a gente conseguiu encontrar o melhor preço na época A gente comprou no finalzinho do mês Chegou com duas semanas aqui em Penedo Alagoas, Nordeste Então já tá dentro do padrão esperado O prazo tava pro dia 16, mas chegou no dia 14 Então ainda teve esses dois dias aí de bônus Pra, digamos assim, ter essa animação O único porém é que minha namorada Ela voltou pra capital No feriado, na segunda, né? Dia 12 E ela vai ficar até o fim do mês Que é quando ela retorna sem poder ver O notebook Mas ela já me passou a conta dela, tudo bonitinho Então eu vou configurar pro uso dela Enquanto ele estiver na minha mão Eu vou fazer os testes em definitivo É... Meu bem Ela tá acompanhando o unboxing aqui pelo celular Dá um tchau aí pra galera Ela é tímida Ela sempre que eu faço isso Ela fica... Ela abria comigo depois Mas faz parte E aí no caso ela tá acompanhando Estou fazendo o unboxing A distância aqui com ela Ela tá acompanhando pra ver como é o notebook Principalmente por causa da cor, né? Esse é um notebook que a Samsung Classifica como notebook pra universitários Ele é um notebook que é leve É um notebook que tem uma boa duração de bateria Mas ele tem um desempenho mediano Então ele tem um processador Celeral Tem 64GB de armazenamento, né? Aquele armazenamento EEMC Que é um armazenamento rápido Mas não chega a ser um SSD Ele também tem a versão de 128GB de armazenamento interno Só que essa versão só tava disponível na cor prata E tava num valor mais elevado E aí minha namorada disse Não, tá dentro do orçamento E essa cor, né? Que é tipo uma cor coral É um salmão, digamos assim É uma cor bem interessante Que vai destacar, né? Onde ela tiver com esse notebook Fica até fácil de reconhecer E uma coisa que eu achei bem interessante É que pra um notebook que é mais básico Ele vem com fingerprint, né? Ele vem com sensor de impressão digital De biometria Pra você poder, né? Ter mais segurança Desbloquear o seu aparelho com a sua digital E deixar, né? Com uma camada a mais de proteção Tudo que você vai fazer com ele Agora que eu já falei um pouco demais Vamos aqui pra nossa querida peixeira do unboxing E vamos trabalhar o nosso pacote Olha só Eu vou girar ele aqui, certo? Vou passar a peixeira aqui no canto Aí nessas horas a minha namorada já fica apreensiva Porque ela sabe que eu sou meio desastrado E vocês, né? Já acompanham aqui as minhas brigas com as embalagens Então já fica aquela expectativa Será que eu vou fazer alguma coisa errada ou não? Mas aí tá abrindo aqui de boa Sem perigos iminentes Olha só Que bacana Vamos abrir aqui desse lado Eu vou abrir aqui no canto Que aí vai ficar mais fácil de tirar A caixa da Samsung Pra quem já tá acostumado É aquela caixa de papelão tradicional Então não tem nenhuma surpresa nesse aspecto É uma caixa como qualquer outra É uma caixa até discreta Olha só Tô abrindo aqui no canto E vamos lá Caixa bem simples Aqui é a embalagem Eu vou trabalhar ela depois Porque a nota fiscal ainda tá aqui Eu não mexo Do jeito que o carteiro não pegou Eu deixei Aí depois eu vou guardar, né? A nota fiscal de 8 E deixar a caixa aqui armazenada também Pra ver o que é que vem junto Olha só Tá saindo Quase um parto Pra ter esse negócio Olha só A gente já tem, né? A caixa com todas as indicações Samsung Aquela indicação, né? De bateria Porque algumas transportadoras Se recusam a transportar É só a gente lembrar, né? Do Galaxy Note 7 Que até em avião Não podia entrar E aqui A gente tem o Samsung Notebook Então se você olhar pela caixa Você não consegue adivinhar Que modelo é Você não consegue identificar Porque é uma coisa bem simples Então aqui no lado Ele tem, né? O Intel Inside Aqui do outro lado Também E aqui sim É que tem a etiqueta, né? É o Samsung 530XBBAD3 Também conhecido como F30 Vem com Windows 10 Home Ok Ele tem o Intel Celeron N4000 É uma tela de 13 polegadas E 13 polegadas Full HD Então é uma tela muito boa Que dificilmente você encontra Em notebooks mais básicos A outra opção É um Samsung E20 Mas Esse acabou ganhando Essa tela Já ganhou uns pontos Porque é uma tela bonita, né? Tela de LED Ele tem placa de vídeo integrada Intel HD Graphics 4GB de RAM O MMMC de 64GB Mas um ponto legal É que ele pode ser expandido Com SSD M.2 Então no futuro A gente vai pegar uma SSD De pelo menos 250GB Para dar mais espaço De armazenamento para ela Mas quando a gente comprou Eu já expliquei, né? Ela vai ter que usar tudo em nuvem E tudo mais E ela concordou Então aqui vai ser tudo via web Para economizar os 64GB de armazenamento E deixar só para as partes Que são do sistema Então sem mais demora Vou pegar Ó, a caixa ela veio com a variazinha Dei amassadinha aqui em cima Mas aí tomara que não tenha prejudicado nada Aí nessa hora meu amor Já fica apreensiva Já fez o meu Deus Será que veio com defeito? Olha só Passei a faquinha no selo O selo está aberto Vou colocar a nossa peixeira aqui em cima Olha só, olha só, olha só Vamos abrir E voar lá Temos aqui o notebook envolvido em várias placas amortecedoras Ó, aqui ele vem já com um papelzinho Que devem ser os manuais Vamos dar uma olhadinha aqui Exatamente, olha só Seja bem-vindo Tem aqui o Samsung Club Samsung Care Né, está aqui Isso aqui minha namorada vai ver depois com calma Tem aqui o guia de início rápido E as informações de garantia Tudo aquilo que a gente já espera, né Que venha nos equipamentos Que é aquela parte que a gente geralmente ignora Que é o manual e tudo mais Mas meu bem, é uma pessoa metódica E ela vai ler isso aqui com calma depois Olha só Temos o cabo de alimentação Certo? Cabo de alimentação normal Três pinos Bonitinho Temos aqui Lembrando que a câmera não está no alto foco, tá pessoal? Então eu vou tentar fazer o ajuste aqui Pela distância Olha só Como a fonte dele é cuti-cuti Uma fonte bem pequenininha Não é uma fonte trombolha Então já fica dentro, né Desse aspecto Do seu notebook mais leve Mais voltado para a portabilidade Para você poder colocar na bolsa Levar para a rua E poder usar à vontade E olha só A minha namorada achou a caixa muito grande Mas eu disse Não, isso aqui não é notebook gamer não Ela vem cheia de enchimento E realmente, ó Ela está cheia De enchimentos Então, olha só Olha o enchimento como é Ele está aqui dentro E ele é bem piquititico Eu vou jogar essa caixa para lá Depois eu pego Fica aí caixa E vamos aqui Revelar o nosso conteúdo Isso aqui tem a de lado Joguei para lá Olha só A real dimensão do nosso pacote Meu bem, olha como ela é pequenininha Ah, ela já chegou e ficou feliz agora É tudo o que ela queria Poder colocar na bolsa E levar para trabalhar E vamos tirar aqui do nosso pacote Olha só como o notebook é bonito Ele é texturizado Ele é feito em um plástico texturizado Ele tem um padrão adesivo aqui na tampa Que é bem bonitinho Que são umas bolinhas adesivas Que elas refletem a luz O logo da Samsung bem elegante Aqui, ó O plástico texturizado Certo? É um notebook que tem uma espessura muito fina Olha só Estou pegando com uma mão Ele parece um livro Uma cartilha Ele é bem legal Aqui embaixo Informações básicas A gente é só numelo de série e tudo mais E a gente vai dar aquela Abertura do sucesso aqui Para vocês verem ele em toda a sua glória Olha para isso Uau Olha só É um notebook muito elegante Ele tem essas teclas aqui Nesse formato separadinho Que lembram as antigas máquinas de datilografar Máquina de escrever Para quem é dessa época Vai reconhecer na hora Ele já vem aqui com a tecla de digital Olha só A tecla de digital está aqui no canto Ela é envolvida por um frame prateado Fica bem legal Ele tem o C cedilha Então você não vai ter para o aluno Para digitar nada Todas as teclas padrão Insert, Delete Tem aqui o numérico em cima As teclas de função Que é o famoso FN E agora a gente vai dar aquela ligadinha do sucesso Para poder ver ele em funcionamento Ele tem um webcam também já integrada Então é um notebook que aparentemente vai fazer sucesso Para essa faixa de pessoas que querem realmente trabalhar com portabilidade Eu tentei dar uma ligada nele aqui Mas aparentemente ele veio sem carga Então para a gente poder encerrar o vídeo da maneira que merece Eu vou dar uma carinha rápida nele Vou ligar, fazer a primeira configuração E aí trago ele funcionando para vocês verem um pouco De como fica a interface nessa tela E já mudo o posicionamento de câmera também Então até daqui a pouco Então pessoal, eu mudei o setup aqui Estou com o celular agora numa mão Uma gravação mais freestyle E como vocês podem ver A fonte do notebook é muito pequena Sim, eu estou na mesa de jantar com todos os pães aqui As coisas todas E a fonte é muito pequenininha Mas é uma fonte de três pinhos Então eu tive que usar um adaptador aqui Para poder colocar na extensão Mas vejam mais uma vez o quanto esse notebook Ele é leve e compacto Ele tem esse aspecto texturizado na tampa Ele é todo texturizado na verdade A parte de baixo ela simula Como se fosse um tecido Mas é plástico A parte de baixo é toda lisa Tem só os speakers aqui As saídas de som e tudo mais E do lado a gente tem as seguintes entradas A gente tem aqui a entrada de cartão Certo? Deixa eu só ver aqui se ele pega essa sombra Pronto Aqui a entrada de cartão Que é o cartão microSD ou UFS Que é um padrão novo E que você pode expandir a memória do seu dispositivo Até 256 GB via esses cartões Só que se você quiser Você pode abrir o aparelho E você pode instalar um SSD M.2 Até 1 TB Que aí já vai dar espaço de sobra Para suprir a questão do armazenamento interno Que é apenas de 64 GB com 24 GB livres O sistema ocupa muita coisa E vocês vão ver quando eu abrir aqui Que vem muita coisa da Samsung instalada Então aqui a gente tem a entrada P2 Entrada USB Aqui a trava quence Então né? Para quem quiser usar aqueles cadeados mais robustos Para deixar ele fixo no local Aqui a gente tem USB-C Olha só que bacana Cadê? Deixa eu ver aqui A questão é só pegar o foco Cadê o foco? Pronto Entrada USB-C Mais uma entrada USB O HDMI E a fonte de alimentação Então é um notebook que ele é bem apresentável Para a sua faixa de preço Eu gostei muito do tamanho Apenas 13 polegadas E uma curiosidade Ele não tem a ventilação por cooler Ele não tem aquela ventolinha Então é um notebook muito silencioso Como ele tem justamente Esse armazenamento mais rápido Que é o EMC Um processador Que é de baixo consumo Que é o Celeron Então ele não tem Tanta necessidade assim De ter um resfriamento tradicional E a Samsung trabalhou o design dele E os componentes Para que eles dissipem o calor Só que como eu moro no Nordeste A gente está passando por essa onda de calor Bem elevada Vamos ver como é que ele vai se sair Ao longo desse período de teste Que eu vou ficar E também com a minha namorada Levanta ele para trabalhar depois E tudo mais Agora eu vou mostrar aqui Ele em ação Então como você pode ver aqui Eu já fiz a primeira configuração Eu só tinha fechado a tampa dele Para ele poder Para mostrar o design e tudo mais E como eu já configurei o Windows Reloq Olha lá A sensação de digital Que está bem aqui Prontinho Cadastrou Já abriu Que é uma beleza Aqui vocês vão ver Que ele vem com coisa Para caramba da Samsung E depois eu vou ver Aquilo que realmente Não vai ser necessário E vou desinstalar Mas ele vem com algumas coisas interessantes Ele tem a galeia Samsung Que é justamente a mesma Dos smartphones Então ele tem essa pegada Ele tem a integração Com o smartphone De você colocar o seu celular E ficar Ele vem com Aqui Ele tinha muito mais Ele vem até com a Amazon instalada Mas eu deletei Porque não fazia sentido Eu dei uma olhada No Samsung Settings E ele tem algumas configurações legais Principalmente para o modo de vídeo O modo de áudio Poupar a energia também Então eu deixei Porque parece ser interessante Eu ainda vou dar uma olhada No que é o Samsung Flow O Samsung Recovery É a questão de De recuperação Esse TEMPL Parece interessante também Que é para ele poder Compartilhar a tela Com até 5 usuários Na mesma rede Eu só não sei ainda Como funciona Mas parece ser legal E como vocês podem ver aqui Ele está já instalando Uma porrada de coisa Do Windows E aqui no computador Olha só São É um EMC de 64GB No caso ele vem 56.1 E vem 24GB livres Então Esse é um aparelho Um computador Que realmente é voltado Para quem quer fazer o básico Que é estudar Trabalhar Consumir algum conteúdo Essa tela É uma tela muito bacana Eu gostei É uma tela de 13 polegadas Full HD De LED E a gente sabe Que o LED da Samsung É muito bonito Então já dá um tapa Na maioria dos computadores Que estão vindo Até mais caros E que estão vindo Com a tela TN Que nem Full HD é Então assim É um computador Que Para consumo de conteúdo Para visualização de conteúdo Vai ser bem bacana Ele tem esse aspecto aqui Todo texturizado Isso aqui é tudo plástico Certo Simulando o tecido Mas ele é muito bonito Eu gostei do tecladinho Já digitei um pouco nele Eu achei muito legal A pegada E é isso Agora é testá-lo Ver até onde ele é capaz de ir Ver quantas abas do Chrome Ele aguenta abrir sem engasgar E Consumir alguns conteúdos também Para ver a questão da duração de bateria Espero que você tenha gostado desse vídeo Um grande abraço E até a próxima É耶 3 1 2 3 3 5 6 É 2 6 7